Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Muito obrigado por seu apoio como membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante. O que é Jesus histórico? Não, não é quem foi o Jesus histórico. O que foi o Jesus histórico? Esquece. É o que é, o que significa dizer Jesus histórico? Do que estamos falando quando falamos, usamos a expressão, o Jesus histórico? Então, esse é o objetivo do vídeo aqui. Não é um vídeo para tentar dizer quem foi o Jesus histórico. É para discutir o conceito, o que é o Jesus histórico. Bem, vamos colocar sobre a mesa três conceitos diferentes. Primeiro conceito, o Jesus histórico. Segundo conceito, o Jesus da Bíblia. Terceiro contexto, o Cristo da fé. Eu vou chamar de o Jesus da fé, para ficar Jesus em tudo. Você vai ouvir assim por aí, o Jesus histórico e o Cristo da fé. Jesus histórico, o Jesus da Bíblia, o Jesus da fé. São três conceitos. Cada um deles está falando de uma coisa diferente. Há quem misture isso tudo. O crente, o religioso, o pastor, o teólogo sistemático. Estão tudo no mesmo nível. O cara tem diploma, doutorado. É a mesma coisa que um crente. Está misturando tudo. Ele mistura o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia e o Jesus da fé. Então, só fora desses ambientes, ou nesses ambientes, se você controla o seu prurido catequético, dogmático, mitológico, é que você fará uma distinção. Por exemplo, antes que alguém me xingue mais, o Hans King, famosíssimo teólogo católico romano, aliás, eu estou devendo comentar aqui o livro dele, Teologia a Caminho. Em breve o farei. Escreveu, nesse mesmo livro, que o único teólogo histórico crítico que ele reconhece é o Skillebeck. Veja, ele jogou na vala comum da dogmática todos os teólogos sistemáticos que invariavelmente misturam o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia e o Jesus da fé. O próprio Hans King. Então, o que eu estou fazendo não é nenhuma novidade. Quem mistura essas três coisas está, na verdade, fazendo uma operação ideológica, dogmática, catequética, confusa, política. Então, dentro desse sistema, você tem meia dúzia de pessoas com neurônios funcionando. Mas fora desse esquema prévio teológico, a gente sabe que são três objetos completamente diferentes. Você está falando de coisas completamente diferentes quando você fala do Jesus histórico, do Jesus da Bíblia e do Jesus da fé. Aqui eu quero falar do Jesus histórico. Jesus histórico é uma preocupação majoritariamente recente e, do ponto de vista sistemático, muito recente. Começa com uma outra questão no século XIX e se aprofunda como caminho epistemológico no século XX. Por quê? Em última análise, por conta do desenvolvimento da consciência histórica sistematizada no mundo moderno. E, paralelamente ao desenvolvimento da consciência histórica, há o processo derivado da Revolução Francesa, da divisão, separação entre igreja e Estado. Então, a igreja para de controlar as produções intelectuais do Estado. Então, há liberdade. Em função dessa liberdade, o Schleyer-Mahe vai dizer, bem, se não é Deus mais que define o sentido do texto, quem determinará o sentido do texto? O autor. Schleyer-Mahe está datado. Ele sabia que, enquanto a igreja controlava o Estado, você era obrigado a dizer da Bíblia que quem está dizendo aquilo é Deus. E as pessoas jogavam o jogo. Agora, ele está dizendo, bem, estamos livres. Então, quem é que decide o sentido de um texto? É o padre, é Deus, é Espírito Santo, é o diabo, quem é? Não, é o autor do texto. Essa mesma transformação vai gerar implicações para a teologia. Porque a crítica bíblica já tinha apontado para o fato de que o que a igreja diz da Bíblia não tem nada a ver com a Bíblia. Então, o que a igreja diz de Jesus dos Evangelhos não tem nada a ver com os Evangelhos. Um é o Jesus do Evangelho, outro é o Jesus da Bíblia. Aí, no século XIX, dos Evangelhos e outro é o Jesus da teologia, da igreja. Então, no século XIX e, fundamentalmente, no século XX, essa questão vai se ampliar por conta do desenvolvimento da historiografia, das disciplinas de história nas universidades, a historiografia moderna, ela se torna cada vez mais refinada. E aí, aquilo que até então era a consciência crítica indiscutível, isso é conhecimento. O Jesus da igreja não tem absolutamente nada a ver com o Jesus da Bíblia. É o Cristo da fé. É o Jesus da fé, não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Mas isso eu discuto em outro vídeo. Mas eles ampliaram a questão. E o Jesus da Bíblia tem alguma coisa a ver com o Jesus? Que, de fato, teria existido? Se é que existiu? Então, o Jesus histórico é o último degrau de um processo histórico e crítico de descoberta de que o que a igreja dizia sobre a Bíblia não tinha nenhuma consistência bíblica. E aí, então, eles olharam para a igreja, a igreja diz uma coisa e a Bíblia diz outra. Mas a Bíblia está dizendo coisas que teriam acontecido. A questão é e aconteceram? Então, o processo de crítica foi da teologia para a Bíblia, da Bíblia para a história. E aí surge o objeto de pesquisa sistemática, Jesus de Nazaré, que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, muito menos com Jesus da igreja. É uma... em primeiro lugar, uma especulação, em segundo lugar, uma hipótese, uma intuição, em terceiro lugar, uma hipótese. Ainda não chegou ao nível de conhecimento. Por enquanto, o Jesus histórico, não aqui enquanto questão de pesquisa, mas o Jesus histórico, o ser que teria vivido, o judeu que teria vivido, é uma hipótese, mas a questão do Jesus histórico não é mais uma hipótese, é um campo de pesquisa, que ainda não conseguiu transformar a sua pesquisa em conhecimento. Não, ninguém ainda conseguiu gerar uma hipótese sobre o Jesus histórico que se apresente em praça pública como verdade histórica indiscutível. Não. Tudo é hipótese. é como num cassino. Você pode aumentar a sua aposta para uma ou determinada hipótese, mas a hipótese não é conhecimento. O campo de pesquisa do Jesus histórico ainda não produziu conhecimento. Produz hipóteses. Boas hipóteses, algumas, umas hipóteses muito porcaria, outras, mas muitas hipóteses razoáveis. mas por enquanto é só hipótese. Então, quando a gente falar Jesus histórico, nós não estamos falando de Bíblia, o Jesus histórico não tem nada a ver com Jesus da Bíblia e não estamos falando de o Jesus pregado pelos padres, pelos pastores, pelos umbandistas, pelos kardecistas, porque tudo isso é Jesus da fé. Jesus histórico não tem nada a ver com religião. Tem muita pesquisa do Jesus histórico disfarçada. Na verdade, é religião, o sujeito não confessa, mas é religião que ele está fazendo. Até no modo como ele defende a hipótese dele, é religião. Então, é religião porque o sujeito não conseguiu se livrar ainda das categorias pré-científicas, ele acha que ele saiu do mundo religioso, mas ele continua com a cabeça de um religioso e também é religiosa porque é o religioso disfarçado de pesquisador do Jesus histórico. Está cheio. Na verdade, a maioria é assim. A maioria dos pesquisadores do Jesus histórico são teólogos, exegetas, tentando transformar o Jesus da cabeça dele num fato histórico para juntar Jesus histórico, Bíblia, igreja, tudo num mesmo pacote científico. Então, aqui na tenda, quando a gente falar de Jesus histórico, nós estamos falando de exegese. Estamos falando de história. A exegese pode ajudar? Pode ajudar, mas não é função dela. A exegese não é instrumento para o Jesus histórico nem para o Jesus da fé. É só para o Jesus da Bíblia. Agora, o resultado da exegese pode contribuir na pesquisa do Jesus histórico? Se não contribuir, é porque o pessoal está metendo os pés pelas mãos. A pesquisa do Jesus histórico que não passa por exegese decente da Bíblia não é pesquisa séria do Jesus histórico. porque o material fundamental para Jesus é a Bíblia, os apócrifos. Então, como você vai lidar com esse material escrito? Exegese. Não tem outra ferramenta mais importante. Há quem queira superar isso com cultura material. A cultura material é décadas, para não dizer séculos, depois da redação dos textos. é preciso sofisticar os mecanismos de exegese para que a gente consiga chegar pela exegese na camada histórica por trás do autor e saber com que tradições o autor está lidando para, então, poder fazer a pergunta se essas tradições estão sendo inventadas por ele, são da comunidade dele, são comuns a outras comunidades e se há alguma plausibilidade disso ter lastro de memória de geração para geração. É um processo delicado, refinado, técnico, difícil, não é para qualquer um. Por que não é para qualquer um? Porque nem todo mundo vai pagar o preço para aprender e dominar as técnicas. Agora, é para qualquer um que quiser aprender as técnicas. É universal, é democrático, qualquer um pode, mas se não aprendeu, vai falar besteira. e o que não falta é besteira nesse campo. É mamãe mandou bater nesse daqui, eu prefiro isso aqui não aquilo ali, aí você pergunta por quê? É porque ele gosta daquele versículo. Não é técnica, é falta de consciência técnica e às vezes até manipulação grosseira da técnica, até se conhece mas manipula. Então, fechemos. Jesus histórico é um assunto científico e mais nada. Todas as vezes que você aqui na tenda ouvir falar de Jesus histórico e imediatamente pensar em Bíblia ou igreja, dê um tapa na sua cara para o seu cérebro aprender a pensar. Jesus histórico não tem nada a ver com Bíblia nem com igreja. Jesus histórico é uma questão da historiografia. uma historiografia um sujeito que viveu fez coisas e morreu. O que fizeram com ele depois disso não tem nada a dizer sobre ele. Agora, eventualmente, a gente pode na michórdia de coisas ditas sobre ele depois da morte dele, nessa barafunda de proposições e temas a respeito do Jesus morto, encontrar ali alguma coisa que nos ajude a pensar com critério, com seriedade, com criticismo o Jesus histórico. O problema é como decidir o que nessa michórdia e nessa barafunda fala e o que nessa michórdia e nessa barafunda não fala do Jesus histórico. Aí aqui entra a ideologia. Quando você gosta do que está ouvindo, você aposta. Quando você não gosta, você não aposta. Já flagrei muita gente assim, o olhinho brilha quando ele pega um versículo e deixa o outro de lado. Um versículo tem fundamento, o outro não tem. Aí você pergunta por quê? Muito bem, espero que o vídeo tenha esclarecido a comunidade aqui da tenda. Então, dê o joinha se você gostou, não esqueça do joinha, comente o que você achou do vídeo, compartilhe e clique no sininho para todas as notificações. e se você quiser me dar o prazer de vê-lo sustentando, ainda que com um valor muito irrisório, o meu trabalho, se torne membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.